Olá, eu sou Renata Mundim, hoje é dia 29 de outubro de 2012 e eu estou de volta com mais um Global Turf News Brasil. Nessa semana você vai encontrar aí no nosso website um artigo escrito pela Linfaé que te ensina a testar o seu solo, a terra aí do seu jardim ou do seu gramado. Nós também vamos ter o vídeo que te ensina o tipping, que é uma prática do golfe aí, nada fácil, de quando você tem que acertar a bola de fora para dentro do green. Realmente muito interessante essa lição aí que eu tive no campo de golfe. As nossas dicas de jardinagem dessa semana também estão voltadas para o cuidado e nutrição da terra. Você também vai encontrar um vídeo sobre a Burning Bush, que é uma planta muito bonita, que por vários meses do ano ela fica completamente verde e no outono e inverno ela se torna aí vermelha, um vermelho bem vivo e ela pode ser cultivada nos estados mais frios aí do Brasil. Bom, eu vou ficando por aqui. Semana que vem eu estou de volta aqui com vocês no globalhelva.org. Tchau! Tchau!